Fala pessoal ligado no AgroNossa, hoje é dia de fertilizar nossa roça. Vou usar aqui o ferro de peixe, combate pragas, fungos e outros tipos de coisa, mas é orgânico. E vou usar aqui o óleo de nem, que mata pulgão, inseto, desabula, que mata mais de 200 tipos de espécies de formiga, essas coisas. E aí eu vou usar esses dois. Vou usar mais ou menos nas nossas outras que estão um pouco grandes. Daí pra uma semana, 15 dias pra colher, dá pra usar. Então acompanha esse trabalho com nós aí, vou mostrar as dosagens que eu uso pra fazer aqui no pulverizador com 20 litros d'água. Sempre falando, uso água limpa, pego água da torneira, tem uns tambores ali de água, mas eu prefiro usar água limpa. E vamos fazer aqui a dosagem, eu tenho aqui o marcador. Uso sempre de 20 a 30 ml. Como são vitaminas e tudo, vou usar 30 ml de cada um. Então vamos preparar aqui. aqui, vamos preparar aqui. Não agitado, né? Antes de usar. Lembrando, pra combater fungos, pulgão, pulgão e tudo, coloco 30 ml. Fé de peixe também não é diferente. Chacoalho bem antes de usar. E também 20 ml. Desculpa, 30 ml. E também 20 ml. Desculpa, 30 ml. E aí, vamos lá para vocês, trouxer com mais de gibt Shangiel. Vamos lá para muchos辛imentos, t succeeda? E aí, despeja na bomba. 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 Mas, como eu disse, aqui é tudo orgânico. Vou só pôr... Como diz o meu irmão, por protocolo. E aí, despeja na bomba. Vai, despeja na bomba. E aí, despeja na bomba. Vamos lá, vou verizar essa roça. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Fizei aqui 62 canteiros e esse foi o nosso trabalho de hoje. Sigam nossas redes sociais, arroba o AgroNós, tamo junto. Vem com nós. Valeu.